Oi, oi, gente! Eu sou a Grace e hoje eu estou aqui com a minha amiga Mari Silan, que veio lá de São Paulo, só para gravar esse vídeo comigo. E nós vamos falar sobre transição capilar. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vamos lá conferir esse vídeo. Mari, fala um pouquinho da história do seu cabelo até você chegar em como ele está hoje. Eu sempre usei muito... Não sei, eu também não sei, claro. Você alisava muito o seu cabelo. É, eu alisava muito. Tinha uma história, gente. Resumindo, a história é igual a história de muita gente que alisava o cabelo e resolveu, só que a dela é um pouco diferente. É, eu não resolvi fazer isso. Foi mais um... Tipo, ocasionante. Foi desespero. Não foi nem desespero. Foi tipo... Tive que fazer, né? Por eu sempre ter usado química. E não tenho vergonha de falar que eu prefiro, porque... Não porque eu ache feio, ou que eu queira negar a minha natureza e tudo mais. Meus cachos e etc. Mas é porque eu prefiro cabelo liso. Acho que cada um tem que ter sua preferência. Tipo, você tem que ter liberdade. É, tem que ter liberdade. Eu também gosto do meu cabelo liso, tanto que às vezes eu faço escova. E atualmente eu não vivo se eu quero meu cabelo cacheado, se eu quero ele liso. E eu acho que a gente tem que ter liberdade pra usar o tipo de cabelo que a gente quiser. É, porque ela usou dreads. Ela fez aqueles dreads de lã no cabelo dela. Aí com aquilo de lavar o cabelo e não secar completamente, acabou que o cabelo foi apodrecendo. Você ficou, por quanto tempo? Eu usei por uns... Dois meses, eu acho. Dois meses. Aí imagina, aí quando tirou o dreads, o cabelo tava todo quebrado. E foi, quebrou a beza. Aí ela teve que cortar. Foi o único jeito dela cortar. E agora ela tá aqui com o cabelo. Teve que fazer o big shop na marra. É, eu não queria não, né? Mas é... Eu tô até com estudo. É. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas... Acho que depois crescer vai ficar melhor. É, porque vai crescendo. Porque no começo, pra mim também, tipo... Eu nunca fiz um vídeo falando como foi a minha transição aqui. Mas eu também não queria fazer transição. Eu falava que nunca ia fazer transição capilar. Nunca ia ter meu cabelo cacheado, original, né? Que é o original da gente. E, tipo assim, como eu trabalho no salão... Lá no salão, tipo... Aparecia botox, inteligente, não sei o quê. Disse aquilo. Então tudo a gente tava querendo testar. Quanto mais liso o cabelo, melhor. Então chegou uma época que as pontas do meu cabelo tava aquilo tão ralo, 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 ralo... Que, tipo, sei lá, não tinha mais cabelo. Aí eu parei e pensei assim... Não, eu vou dar um tempo nas químicas. Vou tratando dele, hidratando. Mas não com a intenção de fazer a transição. Era só um tempo pro cabelo respirar pra me voltar a fazer tudo de novo. Eu já contei um pouco disso lá no blog. Fiz um post sobre isso. Mas, resumindo, foi assim. E no decorrer desse processo, fui fazendo texturizações. E fui gostando do meu cabelo. E hoje ele tá assim. Eu não fiz o BC. Eu ainda tenho muitas pontas rarinhas, lisas aqui. Que eu vim cortando o cabelo. Cada mês eu ia cortando um pouco. Você não tem coralita, né? Não, não. É que não... É, foi mais ou menos isso. Mas, tipo, todo... Já tem um ano e mais ou menos cinco, quatro meses. Eu não lembro ao certo. Mas, tipo, todo mês eu ia cortando dois dedos, três dedos. Aí, em novembro, eu falei assim... Não, não vou cortar. Vou deixar o cabelo crescer. E quando chegar em novembro, eu vou fazer um corte nele. E esse, resumindo isso, foi a minha transição capilar. Mas, como tá sendo pra você essa fase de transição, não transição? Você tá achando o quê? De ter o cabelo desse jeito? Então, né? É mais prático. É mais prático. Eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito desligada. Falando bem popularmente mesmo. Eu sou bem relaxada mesmo. Então, eu acordo. De que eu quero fazer alguma coisa, eu faço. De que eu não quero. Deixo assim mesmo. É... Então, tipo... Tá sendo bem prático, sabe? Você não tem que... Ah, nossa, eu vou sair agora. Ai, tem que fazer o cabelo. É... Nesse sentido... Nesse sentido é mais prático. Eu não sinto falta da chapinha e tudo mais. Porque, tipo, quando tinha uma festa, eu lembro que eu chamava, mas sei lá, vamos sair. Ou então, até eu mesma, ah, não fiz o meu cabelo. Porque era tipo mais... Tipo, a pessoa se torna meio que um escravo. Porque você deixar... Eu já deixei de ir em vários lugares. Porque, tipo assim... Eu não vou sair com o meu cabelo desse jeito. Eu tenho que estar com ele esticado. É como um escravo, né? Na verdade. É... E, tipo, agora... Tipo, você quer sair, ou você toma banho e lava, ou você só passa um creme. Exatamente. E acabou, né? Então, tipo... Nessa questão de praticidade, eu tô... É nota 10. Assim, mas... Eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito... Como é que eu vou dizer? Muito desanqueada dessas coisas. Desanqueada. É, nunca liguei muito. Então... Tipo, tem gente que gosta... Ah, não, eu gosto de cuidar mais do meu cabelo. Eu gosto de cuidar mais da minha unha. Eu gosto de... Você não tem isso com o cabelo. É, não tenho isso com o meu cabelo. Eu tenho uma certa vaidade com o meu estilo. Sendo que... Tanto que... Eu já tive o cabelo raspado. O Cinecute, né? Eu já tive... Já fiz moicano no cabelo. Nossa, já pintei o caneco nesse cabelo aqui, né? Então, tipo... Eu não... Não me prendo muito a um estilo. É... Você acha que daqui a algum tempo, quando o seu cabelo estiver maior, daqui a uma semana, você vai querer voltar a alisar? Ou você pensa em deixar o seu cabelo ficar natural e ver como que ele vai se comportar daqui pra frente? Então, né? Eu fiz isso daqui bem, na verdade, porque... Por causa da questão de que o meu cabelo estava muito quebrado. E porque a minha namorada, ela também gosta de cabelo assim. Isso me influenciou um pouco. Não que, tipo... Ela tenha a minha... Ah, eu sei de cabeça fraca e fiz pra agradar ela. Não, foi uma questão de necessidade e querer agradar também. Eu sempre falei pra ela... Fala, Maricinho, não importa o cabelo, não sei o quê. Ela nunca... É. Aí eu até brinquei com ela dizendo que... Depois que o meu cabelo ficasse forte de novo, eu ia tacar a química nele de novo. E ela ficou o pulso da vida. Mas, se tiver que colocar... Depende. Depende muito. Eu acho que se eu deixar ele crescer e eu curtir o jeito que ele ficar, eu vou deixar. Se não, se tiver que passar até zero, eu passo também. Eu não tenho... Eu não me prendo a isso. Tá. Sobre... Com relação, tipo assim, à sociedade e tal. Porque, geralmente, nós somos muito julgados pela nossa aparência e tudo mais. Você acha que alguma coisa, tipo, com relação à sociedade, como as pessoas te olham, isso interfere agora com você estar com o cabelo cacheado? Tipo, fez aquele shopping, alguma coisa do tipo? Então, no começo, que o meu cabelo estava bem mais baixo, quando eu cortei, eu estava com isso na minha cabeça de guiar, estou com um pouco de vergonha, porque estava feio. Não vergonha por... Tipo, estou atraindo olhares, as pessoas estão me olhando... É, mas não me vergonha pela minha natureza, mas o... Você estava se achando... É, eu estava... Porque não era uma coisa habitual. É, pra mim, eu não estava acostumada. Exatamente. Então... Só isso. Mas com questão a... Sei lá, olhares estranhos, essas coisas. Eu nunca me importei muito com a opinião alheia. Então, apesar de eu ter estado um pouco, tipo, ah, tá estranho, tá feio, mas é porque era por falta de costume. É, porque querendo ou não... Independente do estilo de se vestir, de vida de cada pessoa, a gente sempre tem um pouco de se importar, assim. É, mas tipo... Então, quando é uma coisa diferente, que você não tem aquele hábito de ter, no caso, você tinha um caso de um jeito, cortou e depois estava de outro, então, tipo, a pessoa tem meio que um bar que aí, tipo assim, você acha estranho. Eu acho que isso é normal, né? É, mas é... É questão de que também. Muita gente tá assim, né? Eu acho que quando começaram a fazer isso bem um pouco antes, né? As primeiras pessoas a, tipo, assumir mesmo seus cachos, eu acho que era uma coisa que ficou mais impactante. Agora já não é tanto. Então, tipo, se você... Nossa, ainda mais lá em São Paulo, você vê muita gente de cabeça raspada, mulheres. Diferente. É, muita gente de estilo. Então, eu não me senti oprimida, aquada, nem nada do tipo. É como se fosse normal pra mim. Isso não fosse também. Foda-se. 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 Amém.